ONU 250, decolagem autorizada, 10 esquerda, 2180 grau, 07 nosso Livre decolagem, ONU 0 esquerda, ONU 250 Julieta Alfa Tango 581, line up and wait, runway 10 left Aban wait, runway 10 left, Julieta Alfa Tango 581 ??? 1967 . ? ? ? ? ? 1-2-5-0 Chame o 1-2-0-4-5 agora, bom volta 2-0-4-5-1-2-5-0, obrigado, bom trabalho Direito Alpha Tango, 5-8-1, Wind is 160 degrees, 0-8-9, clear for takeoff, front 1-1-0-left Clear for takeoff, front 1-1-0-left, front 1-1-0-left, front 1-1-5-8-1 3-3-8-6, boa noite Alim, mantenha 1-0-esquerda Opa, boa noite Alim, mantenha 1-0-esquerda, 3-3-8-6 30-4-1-0-ulas suas asfixi 것은 550 degrees, 0-6-8-6,9-7, regulation gió danseando objetos Tango 581, contacto agora, 120.45, salão 120.45, good day, roxalão, 581 Tango 3386, o vento no meia, zero graus, com 07 nós, decolagem autorizada, 10 esquerda Livre decolagem, 10 esquerda, Tango 3386 Tango 084, após o latã, ali, mantenham no zero esquerda a partir do hotel Após o latão, ali, mantenham no zero esquerda a partir do hotel, gol no zero, 844 Tango 64, boa tarde, novembro meia, 50, Mike Vitor, estabilizado no zero direito Boa tarde, aguarde, pista livre, QNH 1097